Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês da nossa série do Rumo ao Legend, mano, aqui dentro do nosso standoffzinho 2. Tá difícil, essa aqui é acho que a sexta partida que eu tento gravar, só nesse final de semana que eu não consigo, mano. Que é muito hack, emulador, então... Ou a gente ganha, a partida é horrível porque eles expulsam o hack do outro lado, então... É complicado, ainda mais que eu tô puxando o solo. Então tá bem difícil, véi, tá bem difícil mesmo, chega a ficar um pouco desgastante. Mas vambora, mano. Vamos tentar aí. Ó, duas killzinhas nossas. Beleza, beleza. Começamos bem. Esse 910 joga bem. Sem fudute, pode tapar. Nossa, pô, tá. Toma, que é a outra. Se eu não matasse na guia, não ia matar ele na mira, não. Tá, deixa eu ver. Aqui é meta 12, né? Não tem muito segredo. Vamos ficar no B aqui. 1x0 pra nós. Vamos torcer pra ser uma partida de boa, véi. Sem hack, sem stress. Tá, tem B. 4B. 2B. Tá. Boa. Tá, um aberto. Vou por lá. Beleza. Não morreu de 12? Nossa, cara. Que pecado. 35. O que é isso? O cara tem carambit gold? Tá de sacanagem. Mano, o cara tem carambit gold? Rapaz, rapaz. 108 horas. 108 horas. Carambit gold. 108 horas, carambit gold. Nossa, véi. Olho nele. Olha. Cara bolado no chat, mano. Só porque eu falei que o cara tem uma carambit gold por 108 horas. Vamos dar aquela mutada nele pra não tomar coisa no vídeo, né? Que às vezes... Gente, essa ranqueada tem que ficar esperta com qualquer um, véi. Rapaz, eu invadi no vídeo aqui rapidinho só pra falar pra vocês. Da GG Stand Off, que quem não conhece, mano, é a maior plataforma de open cases de caixas e skins de Stand Off 2 do planeta, tá, mano? Então, mano, se você não conhece a GG, você tá perdendo. Porque aqui é a maneira mais fácil, mais rápida e mais barata de você conseguir gold do Stand Off 2, tá? Então, mano, se vocês forem depositar, é super simples. Só utilizar o meu cupom LACGG3, ele te dá um bônus garantido de 20%, mais o giro onde você consegue fazer esse bônus chegar até 60%, fora ganhar cashbacks, descontos, skins grátis e muitas outras coisas apenas utilizando o meu cupom, demorou? Então é isso, mano. Tem também 50 promo codes pra vocês no comentário fixado. Valeu, volta com o vídeo. Vem, volta com o vídeo. Ah, 1800 horas, tá, paz. Drop. Valeu, cria. Foda aqui, tipo assim, às vezes o cara realmente pode ter comprado, mano, mas... Acho que vocês me entendem, né, guys? Às vezes... Às vezes não, do jeito que o Stand Off 2 tá, mano... Qualquer pessoa, a gente acaba levantando suspeitos, infelizmente. Infelizmente, tá assim. Triste, né? Ai. Triste, mas é o que nós temos. Nossa, sacanagem. Ele achou que eu tinha morrido. Por isso que ele parou de atirar, velho. Eu quero te aliar e ser Miguel, mano. Pelo vídeo. Pelo entretenimento do vídeo. Quinhentos? Quinhentos nessa... Quero ir em bitboard nunca. Porra, se fosse isso daí, eu comprei, velho. Ai. Mano, eu só tô tomando melhores dados. Mano... Mano, eu só tô tomando momentum. Que overlapade a três em bitboard para quem é quando ends a guardar. Uma coisa luta é comprada, regulamentada. Não pode faltar. Não, não pode faltar. Cocyēr, ninguém vai marcar a pulsecação do momento. Eu só barrigo. Tá bom Tudo bom, bicho Mano, esses caras tem tudo Tela estranha, né, cara? Puta Meio robô jogando É, foi B, tá com C4 Sabe que você tá Já era, meu filho, deu um baile em você Tá lá no B, já Como é que demora Desse plant Só falta C, imagina Ah, eu subi, tá, é B pelo menos Ele tem HIV, ó, pegou info, pegou info Tá aqui, ó, aqui, 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 aqui Nossa, ele não viu Entregamos pra caralho Esse audio aqui vai custar pra gente Uns mil pontos Tá bom Tá bom Então, dois A e um B Beleza, dá pra dar back de boa Pão de terrestre ganha Nem sobra aqui, ó É, se esse Miguel for hack é o skin changer só Eu acho Não vi nenhuma kill dele que eu falei Puta, caramba, esse aqui tá cheatado Mano, eu tô me sentindo wave jogando Caralho do wave quando ele fica Vênus, tipo, analisando se o cara é hack ou não Cachorro 337 Pô, eu tô me sentindo esses caras, véi Não tem como você jogar uma partida clean Mó de boa Cachorro 337 Cacete, ó Ai, eu tô me sentindo Ai, eu tô me sentindo Ah, eu vou postar aqui, mano Palácio 1 Eu não identifiquei onde esse cara tá Tá, os dois palas Achei que ia dar ruim por um segundo Achei que ia dar ruim por um segundo Achei que ia apinar tudo Porra Quase, viu Rapaz Foi Quase Quase mesmo Toma uma mirinha vermelha Eu tô gostando de mirinha vermelha Mas é bem piquitica assim, ó Porra, os caras tão só rushando Tá nem aí pra nada, pô Deixa eu ver Rushou A, não tem nada, não Palácio, pô Rushou Rua, nada Rua tem O cara mandando ver no rush de AWP Ai, caralho Na hora de olhar pro mapa Passou 910 Passou, meu jovem Passou, meu jovem O outro cara ganhou espaço já, certeza Acho que é o 910 Seguiu Temos a celular Que bom Isso Seguiu Ah, eu tenho Vamos sublime T 채ourt A bomba foi difusada. Vem para os terroristas. Vem para os terroristas. Eu vou descer de um poder. Eu vou descer de um poder. Eu quero descer. Não tem como. Não tem como. Ai, vou postar isso aqui sim, se foda. Eu tento trazer vídeo bom pra vocês, mas tem como não. Olha a tela desse cara, velho. Olha a tela desse cara, que escroto, velho. Ai, mano, tá cheatado também, velho. Ai, pessoal do vídeo. É, velho, vou fazer o que? Vou fazer o que? Tomamos um pisto. Pô, o bagulho coisou aqui a rec, velho. Eu consegui matar um ainda, pelo menos. A rec bugou, guys, a bala. Ah, o 900Z é mula. Ah, tá bom. Pra quem não conhece esse jogo, bem-vindo ao Stand Up 2. Vamos lá, falta dois minutinhos pra acabar. Dois soundzinhos. Tudo cheatado. Já é ele aqui, não tem como entrar bem, não. Catarras, não tem como entrar bem. Porra, nossa. E tá 3, cara do B. E tá 3, cara do B. Oh, valeu. Desculpa, pessoal. Por essa qualidade Se vocês tiverem assistido até aqui, né Porque se eu fosse ver esse vídeo, nem eu assistiria Mas é a dura realidade Eu tô a horas aqui tentando gravar É horas A horas mesmo Isso desanima pra caralho, tá Vocês não tem noção do quanto desanima de jogar O jogo em si tá bom Tipo, pra quem é do comp Tá bom, mas De resto, uma noida Ó aqui O outro doidão Acho que tá tudo Eu vou plantar essa merda Mereci essa bala Ai, rapaziada Acabamos esse vídeo Finalmente Uma partida que a gente ganhou Pena que tinha aqui no nosso time E vou ver o que eu trago agora de conteúdo Pra vocês Por que eu raro aqui Ah, ah Esquece Valeu, pessoal Tchau Tchau Tchau